Estão achando que é, pessoal? Nós é jeca, mas é joia. Joia como os shows que nós vamos acompanhar a partir de agora. E pra começar, tenho certeza que vocês conhecem essa música. Solta o som, olha lá! João Lucas e Diogo! Os meninos vieram de Minas Gerais, conquistaram o interior paulista e tocaram até no Carnaval da Bahia. E a música Parampampam já rodou o mundo. Mais de 9 milhões de acessos. Gente, conta aí pro pessoal, vai, valendo como dica pros nossos candidatos, qual o segredo pra uma música bombar como a de vocês? Eu acho que tem que passar uma mensagem positiva na música, que seja na melodia, que seja na letra, que seja no ritmo. Atinge sempre nos shows, as crianças, os jovens de meia idade. E eu acho que isso é o importante, atingir todos os pontos. Há quatro anos na estrada e com três CDs gravados, essa dupla promete... Eu não tenho que ver o quê? Eu tenho que ver. Ela me trouxe um Batbe. Obrigado.